Salve camaradas, esse é o primeiro episódio da nossa série de entrevistas para as eleições municipais aqui no ano de 2024. E talvez vocês escutem um pouco de ambiência, porque a gente tá num lugar muito especial na verdade, né? Já já a gente fala sobre isso, mas primeiro eu quero dar alguns recados. Antes de mais nada, se você não segue a Soberana nas redes ainda, certifique-se de que você já seguiu. E confere também a nossa loja virtual, que é ela que financia esse tipo de atividade política que a gente tá fazendo hoje, beleza? E hoje eu tô aqui com a pessoa que eu tenho a honra de chamar de meu camarada, que é o Ricardo Senesi. E eu já quero começar a entrevista fazendo duas perguntas, Senesi. Primeiro, quem é você? E segundo, onde é que a gente tá hoje? Ian, é um prazer, uma honra estar conversando com você, camarada aí de várias lutas já. Eu sou militante já há 15 anos, eu me considero um revolucionário. Comecei a minha trajetória desde muito pequeno, desde criança. Meus pais frequentavam uma escola operária, forneciam supletivo popular na região do Belém, do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Inclusive, meu pai, professor de geografia, conheceu minha mãe, operária da Arno, na época. Desde criança eu frequento 1º de maio, frequento greves, frequento atos, manifestações. Tudo isso foi formando um caráter de defesa da luta de classe, de defesa da classe trabalhadora. E em 2010, quando eu ingressei na FABC, aí sim eu entrei no movimento estudantil. Na época a gente tava lutando pelo restaurante universitário, que não tinha, né? Não tinham várias coisas, então a nossa luta era sempre pra ter o restaurante universitário, pra ter a criação do bloco das engenharias, o chamado bloco A lá. E acabei ingressando no Diretório Central dos Estudantes. Depois fui participar da União Nacional também. E em pouco tempo eu acabei tendo uma formação bastante acelerada, tanto nas reuniões, na formação política da União da Juventude Rebelião na época, quanto também nas lutas práticas, né? Isso fez com que eu acabasse sendo destacado pro movimento sindical, já em 2014, né? Aquela grande greve que ficou famosa. Tinha o slogan da greve, era transporte na mercadoria. Já debatendo a luta contra as privatizações. Fui uma das pessoas que esteve à frente dos processos dos piquetes, das lutas de denúncia do, na época, então, governador Geraldo Alckmin. Acabando sendo demitido, né? Naquela greve. E o Geraldo Alckmin foi na televisão dizer que a gente era vândalo, que a gente tinha quebrado tudo. E nós passamos quatro anos na luta pela reintegração. Fomos reintegrados em 2018, mostrando que foi uma forma de atacar o direito de organização da classe trabalhadora, de atacar o direito de greve, pra encerrar aquela greve. Porque era uma greve que vinha há alguns dias da abertura da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Itaquerão. Então, a linha 3 estava parada, eles estavam muito tensionados em ter uma abertura tranquila, com tudo funcionando, os metroviários fazendo todo um questionamento profundo. Então, foi uma luta importante que formou muito, né? Que eu aprendi muito ali. E, mais recentemente, agora em dezembro de 2023, até fruto de uma experiência de 2017 que a gente realizou, né? Uma ação contra a desestatização, que era um plano do Dória, de acabar com tudo na cidade. Em 2017, a gente fez uma ocupação da Câmara dos Vereadores. Em 2023, a nossa linha não era ocupar. Nossa linha era, realmente, denunciar. Até porque, também, o avanço do fascismo faz com que a gente tenha uma situação diferente na luta de classe. Então, a gente queria denunciar. Nós fomos lá pacificamente, fomos revistados. Durante três dias, tudo transcorreu tranquilamente. Mas, no último dia, os deputados estavam bastante irritados com a visibilidade que começou a ganhar aquela discussão. Eles queriam vender a Sabesp sem a visibilidade que teve. E a ação que culmina com as nossas prisões, uma grande repressão, muita agressão, com várias pessoas saindo ensanguentadas daquela ocasião, foi porque a gente se levantou para mostrar um cartaz denunciando o quanto cada deputado tinha recebido para votar a favor da privatização da Sabesp. Então, acabei preso junto com a Vivian Mendes, com o Ender e com o Lucas. É uma prisão completamente arbitrária. São acusações graves que dão mais de oito anos de prisão, que tem a ver com a associação criminosa, com formação de quadrilha, inclusive. E foi por isso que a gente não teve a possibilidade, no ato da prisão, de ter uma fiança e de a gente sair. Ender e o Lucas ficaram seis dias no CDP2 de Guarulhos, porque eles foram considerados pessoas que tinham uma periculosidade que precisavam estar presos preventivamente. Então, a gente tem dito sobre isso, também para mostrar uma das coisas que a gente tem enfrentado na situação atual, que é, sim, uma perseguição a quem luta, a quem tem feito a denúncia. Até agradecer, mais uma vez, pelo espaço, para que a gente possa explicar para as pessoas. A gente recebeu uma solidariedade grande? Sim, nós estamos muito fortalecidos, mas o processo não está arquivado. A gente continua na luta pelo arquivamento desse processo e é fruto dessas lutas todas que nós colocamos o nosso nome à disposição do partido. E que, pese que nós tenhamos a clareza de que representamos um programa, representamos um coletivo, é o nosso nome que está à frente, também porque vem dessas lutas. E, pegando o gancho para falar aqui da Laudelina, a nossa candidata à vice, a Júlia, é uma das coordenadoras do movimento de mulheres Alga Benar e também dessa casa aqui, que tem um papel muito importante na região. Recebe mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem vários tipos de opressões machistas e que têm aqui um espaço seguro para que elas se reúnam, conversem, tenham atendimento psicológico, atendimento, inclusive, jurídico, que tenham condições de sair da situação de violência. E é uma casa que cumpre uma função social, um espaço que foi abandonado durante décadas. Infelizmente, quando o movimento social, o movimento de mulheres faz uma ocupação para colocar um espaço como esse, que era abandonado, que, inclusive, tinha risco ambiental, químico, era uma sujeira, assim, impressionante, que tinha aqui, não servia para nada. A partir do momento que o movimento ocupa e torna isso um espaço útil, de repente, começa a ter interesse, começa a movimentação da chamada especulação imobiliária, começa a ter uma vontade de vender aqui, de tornar um uso que não tinha há muito tempo. Então, a Laudelina está enfrentando uma reintegração de posse e a gente agradece a possibilidade de vocês fazerem aqui a entrevista. A gente sabe o desafio técnico que é, a qualidade que a Soberana trabalha numa luta aí com baixo custo, com coisas simples, né, que a gente faz, mas com uma qualidade que honra a classe trabalhadora e que é assim que a gente acredita, né? A gente tem que fazer um trabalho coletivo, popular, sempre buscando o melhor. Então, Senesi, passando para a primeira pergunta aqui, eu vou te perguntar uma coisa que talvez seja o que você mais escutou e que é uma coisa que é muito cara para nós marxistas, né? Que é, qual que é o papel da esquerda revolucionária nas eleições burguesas? Porque a gente sempre denuncia as eleições burguesas como sendo antidemocráticas, né? Então, a gente deveria participar delas? E por que a gente participa? Historicamente, quem derrotou o fascismo no mundo sempre foi os comunistas, o movimento comunista internacional. Foi quem construiu as vitórias da classe trabalhadora para derrotar processos extremamente violentos e sanguinários contra o nosso povo. Então, foi assim a vitória que nós tivemos na União Soviética contra o nazifascismo. Foi assim que a gente derrotou, inclusive no nosso país, todas as tentativas de golpes fascistas, inclusive derrotamos a ditadura militar. Foi quando o movimento comunista esteve à frente fazendo a discussão com o nosso povo, nas nossas bases, nas favelas, nas periferias, na classe trabalhadora organizada. E a gente tem a clareza de que hoje também é assim. Mas não temos dúvida que vão ser os comunistas que vão derrotar mais uma vez os movimentos fascistas que estão acontecendo no nosso país. Então, foi assim no governo Bolsonaro, quando nós, a Unidade Popular, junto com vocês, junto com todo mundo, que tem a clareza de que era necessário derrotar o fascismo do governo Bolsonaro, foi às ruas. E a Unidade Popular vanguardou esse processo chamando o povo para ir para a rua para acabar com aqueles domingos quando o Bolsonaro andava de cavalo, tomava leite. Era um absurdo e a gente estava muito tenso. A gente teve que tomar uma decisão super ousada. E não foram outros, foram os nossos. A primeira coisa que nós precisamos olhar para a eleição é nós continuamos numa fase que é necessário que nós tomemos consciência da nossa tarefa, que é derrotar o fascismo. E se tem uma eleição, os comunistas precisam atuar claramente em todos os espaços. Então, se vai ter um espaço onde é possível um comunista falar sobre socialismo, nós temos que ocupar. Ainda que não seja o espaço que eles vão dar para as outras candidaturas. Veja a situação dos debates, por exemplo. Não querem colocar em todo o espaço os comunistas para falar em debate. A Indira Xavier, a nossa candidata de Belo Horizonte, teve um debate ontem e claramente foi a vitoriosa do debate. Eles não vão ficar dando tanto espaço para nós para ocupar e falar do socialismo que é uma das principais tarefas nossas. Por isso que nós estamos nas eleições, para que a gente ocupe tudo que for espaço para defender o poder popular e defender as ideias do socialismo, tendo a clareza da tarefa central da conjuntura de derrotar o fascismo. E também uma marca nossa nessa eleição é falar contra as privatizações, que é a principal política pública dos nossos dias nos últimos quatro anos. É o que os governos têm feito em todas as instâncias. Houve inclusive a privatização dos cemitérios. Se tornou um negócio as pessoas morrerem e se tornaram um ativo. É isso que está acontecendo. Então a gente precisa combater esse processo dentro da cidade que é avançado e tem várias formas de tornar privado. A gente tem falado sobre isso porque eles não conseguem mais apresentar a privatização pura e simplesmente. Eles precisam falar em parceria público-privada, precisam falar em creches conveniadas, que na verdade foi uma forma de máfia, de creche. É dessa forma que a gente tem combatendo com essas três tarefas. Só para encerrar, eu estive em três comunidades. Eu estive na Marconi, que é uma favela na Zona Norte, estive na Linhas Correntes que é na Vila Prudente e também estive na Favela do Moinho. Em todas a gente se apresentou falando de socialismo, no porta-a-porta, conversando com as pessoas. E a gente ganhou muito voto, muito apoio, muito ganho, inclusive de consciência falando de socialismo com o nosso povo. Então o que mostra que as portas estão abertas para nós em todos os campos da luta de classe. Na internet, como a gente tem visto, nos bairros populares e nas greves. A nossa campanha está apoiando todas as greves. E qualquer greve que estiver acontecendo, nós vamos lá para apoiar. Tivemos na greve dos Correios, tivemos na greve dos bancários, dos previdenciários. E também o que a gente sentiu é um grande abraço a uma candidatura que fala sobre isso, que fala das lutas de toda a classe trabalhadora. Então o espaço para nós está aberto e nós temos que ocupar. Então vamos falar de uma das pautas mais importantes para nós comunistas também, que é emprego. No último trimestre de 2023, a cidade de São Paulo registrou meio milhão de desempregados. E esse número fica mais alarmante ainda quando a gente considera que 44,8% dos trabalhadores estão no setor informal. Qual que é a proposta da Unidade Popular para o combate ao desemprego e a informalidade na cidade de São Paulo? Para nós é muito claro que não tem a possibilidade de nenhum governante, de nenhum cargo eletivo, do poder que está colocado hoje político resolver esse problema. porque o desemprego é uma questão estrutural do capitalismo. Nós vivemos isso no dia a dia, inclusive eles tiveram vários projetos para precarizar ainda mais a situação do trabalho, a exemplo da reforma trabalhista e a lei da terceirização irrestrita. Foi o PL 433 que o movimento por luta de classe teve muito à frente lá no Congresso Nacional na época contra. Então isso é um sistema que precisa do desemprego para a questão da geração do lucro, da mais-valia que vocês estão bem explorando no canal. Nós precisamos avançar urgentemente para o socialismo, que aí sim nós vamos ter o pleno emprego de fato e não é qualquer tipo de emprego. Qual é a nossa política? O que nós pensamos sobre a questão do mundo do trabalho e como nós pensamos a prefeitura no mundo do trabalho? A situação da tecnologia, do desenvolvimento da chamada força produtiva, ou seja, de tudo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos, nos possibilita claramente, sem nenhuma dúvida, ter uma jornada de 30 horas semanais. E a jornada de 30 horas semanais, ela está ligada diretamente com o fim do desemprego, porque o desemprego vai ser totalmente absorvido quando todo mundo trabalhar menos. Quando todo mundo tiver a possibilidade de ter a sua substância e o seu salário dentro de uma sociedade que o trabalho é valorizado, é importante lembrar, nós comunistas amamos o trabalho, nós reivindicamos o trabalho, mas não o trabalho alienado que é o que nós vemos hoje, que é um trabalho para que a gente só seja espoliado. Eu vejo lá nos meus colegas de trabalho a situação que as pessoas passam. Então, hoje, após a reforma trabalhista, o trajeto já ficou secundarizado como parte da jornada de trabalho, então muitas pessoas passam uma, duas horas para ir e duas horas para voltar. A gente fica numa situação difícil com muitas horas de trabalho. A própria jornada doméstica nossa, a gente entende que é uma forma também de trabalho, porque a gente está reproduzindo as condições para que a gente volte a trabalhar no dia seguinte. Então, nós estamos olhando no macro, reduzindo a jornada de trabalho em um primeiro ponto. Muito comentado a escala 6.1 pelos movimentos que vem acontecendo, que a gente valoriza, apoia, a gente quer desenvolver o fim da escala 6.1. Queria citar a situação da escala 5x1, uma escala muito utilizada para as pessoas que trabalham como auxiliar de limpeza, que é uma escala, que ela anda ao contrário à folga. Ela não é uma folga para a frente como a gente está acostumado a pensar. Na 5x1, você folga na quinta, depois você folga na quarta, depois você folga na terça, depois você folga na segunda. O domingo, na escala 5x1, é um a cada seis domingos. Então, é uma situação de extrema exploração que nós estamos vivendo e para que a gente desenvolva o emprego, nós precisamos ter uma outra forma de organizar o trabalho. Então, uma política que nós queremos implementar na prefeitura, além de combater essa questão das escalas, de entender a forma global, aí sim você tem como ter proposta que a gente tenha mutirões que facilitem resolver coisas mais rapidamente que estão colocadas hoje na cidade. Então, a construção das calçadas, a questão da jardinagem da cidade e que seja colocado um emprego com condições, trabalho digno, com salário, como é o que a gente pensa. Então, é um tema que para nós é muito caro, muito importante, que a gente quer sim acabar com o desemprego, mas tendo consciência que a nossa prefeitura ela vai acelerar a ida para o socialismo. A gente não vai ter uma prefeitura para governar no capitalismo e de reforma em reforma chegar um dia, a gente não acredita nisso. A gente tem a consciência e a clareza de que nós precisamos avançar o mais rápido possível para o socialismo para resolver o problema dos empregos. E bom, como hoje a gente está na casa de referência Laudelina, vale a pena a gente falar sobre ocupações urbanas, né? A cidade de São Paulo atualmente tem 30 mil pessoas em situação de rua e ao mesmo tempo que a gente tem 590 mil imóveis particulares vazios. O que impede a função social que é garantida pela Constituição de ser aplicada na prática? E como que a Unidade Popular luta contra essa não aplicação dessa política pública? A situação que nós estamos vendo com essa quantidade de imóveis vazios e a quantidade de povo sem ter onde morar dignamente é algo que está muito relacionado com o sistema de exploração e de massacre do nosso povo. Somente uma sociedade voltada completamente para o lucro pode permitir nessa condição que é escancarado que as pessoas não tenham onde morar. Então é por isso que a gente apoia o movimento popular organizando as suas ocupações. Achamos que é um direito do nosso povo lutar pela moradia digna porque morar é um privilégio na prática. Esse é um dos lemas do movimento de bairros que a gente constrói que é o MLB que é o movimento de luta nos bairros das favelas e o lema é esse. Enquanto morar dignamente for um privilégio ocupar é um direito. Inclusive essa questão da moradia é assegurada em Constituição. Não é uma medida revolucionária. Ao contrário é uma coisa que é uma previsão de lei é um absurdo que não seja aplicado. Então realmente é algo que nos indigna que nos provoca a lutar e nós estamos com o nosso povo nessa batalha e nós não temos dúvida e nós precisamos manter essa ofensiva. Inclusive essa questão é uma questão tão ligada com os dias atuais que nós estamos vendo de tornar o centro da cidade de São Paulo um centro sem pobre como que é o governador Tarcísmo e Ricardo Nunes é algo que está muito quente na nossa cidade. Inclusive eu queria aqui prestar publicamente o nosso apoio integral e toda a solidariedade ao povo que mora na favela do Moinho no centro de São Paulo que vem enfrentando o interesse do capital imobiliário. Inclusive o governador junto com o atual prefeito Ricardo Nunes querem colocar a sede do Palácio dos Bandeirantes ali próximo à favela do Moinho e a polícia militar realizou uma série de operações acusando as famílias de protegerem o tráfico. Isso é um absurdo. E eu estive lá no sábado apoiando as famílias que é uma luta nossa uma luta em defesa do direito de morar dignamente de defesa das pessoas inclusive de não serem consideradas apoio do tráfico isso é uma criminalização das famílias isso é um absurdo. E muitas mulheres da favela do Moinho na assembleia falaram eu quero o meu direito de resposta as grandes televisões têm vinculado que as famílias estão realmente ajudando o tráfico e a PM foi lá fazer o que? Abrir as bolsas das crianças que estavam indo para uma creche para ver se tinha droga se eram parte do esquema do tráfico isso é um absurdo. E as famílias que estavam lá falaram claramente nós queremos o direito de resposta o que está acontecendo com a gente é um absurdo e mais elas inclusive na assembleia falam que o interesse é a especulação imobiliária que querem tirar elas de lá justamente para atender esses interesses privados então a situação da moradia ela é um completo absurdo tem uma grande quantidade de casas e terrenos que poderiam ser usados para acabar com essa situação das pessoas não terem onde morar por um lado é isso está na lei e por outro lado ainda tem uma grande repressão do sistema para que as pessoas sejam massacradas e virem essa bucha de canhão como tem acontecido na favela do Munho então a gente reitera aqui todo o nosso apoio e isso é uma situação em toda a cidade inclusive não é necessário estar no governo na prefeitura para fazer uma política que ajude o nosso povo as ocupações que vem acontecendo que a gente apoia inclusive produzem mais política pública do que o próprio governo federal por isso que a gente tem visto o MLB movimento de mulheres algabenário que já realizam um atendimento para o nosso povo o movimento de mulheres algabenário com atendimento das casas tem mais política pública através das ocupações que se tornaram um local de referência para as mulheres com um trabalho tão amplo que nem o governo federal tem a quantidade de atendimento que o movimento vem fazendo através de utilizar esses espaços para algo que realmente importe para o nosso povo esses movimentos cumprem esse papel de hoje o dia seguinte da eleição nós vamos continuar lutando a pergunta que eu vou fazer agora está muito relacionada com a anterior que é sobre a chamada Cracolândia porque vem campanha vai campanha sempre aparecem soluções milagrosas para a Cracolândia vindo dos candidatos então qual que é a forma como a Unidade Popular enxerga o problema da Cracolândia? essa política de desigualdade permanente faz com que exista um grande descaso na política de moradia emprego saúde com isso a situação ela vai se agravando e vai criando uma doença social geral generalizada sobre vários aspectos e a Cracolândia ela é a expressão do capitalismo ela é um exemplo perfeito resumido infelizmente do sistema que a gente vive então são pessoas que são vítimas e é por isso que a gente precisa olhar para isso principalmente como problema de saúde de que a gente tem que ter um conjunto de ações que mire na saúde pública que tenha a possibilidade de emprego para essas pessoas terem condições de sair efetivamente e tem vários exemplos de que isso já deu certo em governos anteriores e também em outros países é uma questão de dar continuidade a falta de continuidade nesse processo ela é uma mostra de que o capitalismo ele não veio para resolver esses problemas efetivamente interessa que tenha isso infelizmente como a política estruturante desse sistema então nós temos que agir com o poder público para que a gente tenha uma política contínua permanente desse processo para que as pessoas tenham condições de aos poucos irem saindo é uma situação da dependência química que é muito grave muito profunda não é uma coisa rápida mas com uma política forte e nós temos dinheiro na cidade para fazer recurso não falta o que a gente precisa combater é quem está ganhando com isso e não as pessoas que são vítimas desse processo entra governo sai governo a situação realmente continua e isso nos indigna mas a gente tem assim a clareza de que a nossa política ela vai resolver até mais rápido do que a gente imagina esse problema porque a gente vai atacar na raiz que é a estrutura do sistema capitalista que privilegia o lucro e não a vida Senesi você é uma pessoa muito ativa no movimento sindical e inclusive foi assim que a gente te conheceu quando a gente estava cobrindo uma das greves organizadas pelo sindicato dos metroviários a pergunta que eu quero te fazer é qual que é a importância do movimento sindical e você pode também falar um pouquinho sobre a sua atuação dentro do movimento sindical o movimento sindical é um movimento fundamental da classe trabalhadora em que a gente atua na principal contradição que é a contradição do capital e do trabalho os patrões se dedicaram muito a destruir o movimento sindical brasileiro através tanto da reforma trabalhista quanto da lei das terceirizações que tornaram o movimento sindical mais enfraquecido e foi um ataque estratégico que eles fizeram com isso diminuiu a quantidade de greves por um período esses números vão oscilando porque a classe trabalhadora está sempre em luta mas eles não tiraram essa política somente para aumentar a exploração do trabalho mas também eles queriam atacar o movimento sindical que é um movimento que fez aquela greve geral tão importante de 2017 contra a reforma da previdência que inclusive quando o Temer queria fazer em abril de 2017 ele foi derrotado ele não conseguiu implementar isso quem foi assinar a reforma da previdência foi só o governo Bolsonaro aquela greve geral de 2017 foi uma greve do movimento sindical e desse movimento sindical que nós criticamos que tem se burocratizado muito nos últimos anos que tem se afastado da classe trabalhadora das suas lutas das greves inclusive diminuindo bastante o número de pessoas que são associadas qual a importância que nós vemos primeiro ao desenvolver um sindicalismo classista combativo e revolucionário a gente consegue através dessa luta conscientizar a classe trabalhadora da sua própria força o que a gente vê é numa greve as pessoas aprendendo coisas que não aprendem às vezes durante anos pela opressão do trabalho então eu tive na greve dos Correios como eu falei e aquela combatividade que eu vi foi de arrepiar e sabe eu estou há 11 anos no movimento sindical e às vezes a gente acha que não vai se emocionar numa greve que a gente vai estar lá pensando a estratégia do momento o que vai acontecer fica ali atento como um dirigente sindical mas eu fiquei mais emocionado na greve dos Correios do que estava ali pensando em tudo que estava acontecendo porque foi de uma energia e de uma combatividade revolucionária que eles estavam lutando pela reestruturação da carreira deles e lutando por um aumento e o que a gente viu dentro de uma escola de samba na Unidos do Perux 5 mil funcionários do Correio gritando uma categoria majoritariamente negra de 80% a 90% são trabalhadores e trabalhadoras negros e negras então assim o que a gente aprendeu com os companheiros do Correio foi que o movimento sindical ele tem uma potência que ela está sendo escondida e apagada então a gente atua para que a gente não se confunda com isso primeiro mantendo a nossa autonomia política da nossa rebeldia da nossa luta grevista por um lado mas também para combater a estratégia principal do capitalismo que é tornar o movimento sindical mais afastado de todas as lutas da classe trabalhadora da própria classe e isso vai fazer com que a gente esteja mais longe de um processo de avanço então é estratégico é essencial e as greves elas vêm crescendo esse ano nós tivemos a greve dos serviços federais enfim teve várias greves nas metalúrgicas isso vem se fortalecendo então a nossa atuação ela vem no meu caso nos metroviários eu amo a categoria metroviária para mim é uma alegria falar dos nossos camaradas inclusive um abraço e é uma categoria muito experiente de greve evidentemente nos últimos anos devido ao processo de privatização que vem como se fosse um cupim comendo por dentro o metrô o que aconteceu no metrô? o governo não conseguiu parar e privatizar tudo de uma vez como fez com a Sabes pela tradição grevista dos metroviários não é fácil você chegar e privatizar o metrô e não ter uma resistência só que eles atuaram por dentro terceirizando e picotando então o número de metroviários tem diminuído e é um processo avassalador do governo tem sido muito difícil sempre uma vitória pontual sempre um adiamento de uma privatização um recuo na justiça porque isso está ligado com a nossa luta mas essa categoria é uma categoria que tem essa tradição de uma grande combatividade e de reconhecer a sua força então nós temos uma disciplina sindical lá que nós nos orgulhamos que é muitos companheiros não queriam fazer a greve votaram contra a greve mas fazem a greve então isso é uma força dentro da classe trabalhadora e a nossa atuação vem para desenvolver essas greves a gente faz muito trabalho de base é uma categoria que tem essa atuação também nas assembleias e a gente vai fazendo trabalho conversando com todo mundo desmistificando combatendo tudo que o governo traz por hoje eles tiveram uma política de centralizar uma energia uma força muito grande lá dentro de conseguir vender empresas então eles têm conseguido fazer essa atuação então um pouco disso de a gente trazer um movimento sindical classista e revolucionário e nós pelo movimento luta de classes que eu sou coordenador nacional do MLC temos desenvolvido isso em várias categorias temos desenvolvido várias greves então a gente tem ocupado esse espaço com essa visão que eu falei aqui que eu apresentei e para nós é um orgulho representar também o MLC nas eleições e aí para partir para a nossa última pergunta nós denunciamos sempre como comunistas a violência da polícia militar só que a gente tem que também se atentar à violência da guarda civil metropolitana a GCM recentemente uma jovem de 17 anos chamada Camille Pereira Lima foi assassinada pela GCM com tiro nas costas eu queria te perguntar o seguinte como você enxerga o papel das forças de segurança na cidade você é a favor de extinguir a favor de reformar como que a gente lida com essas forças de segurança dentro do próprio capitalismo brasileiro essa política de repressão como foi o caso da Camille ao qual a gente solidariza com a família e se indigna com esse processo só mostra o quanto que esse estado funciona para reprimir o nosso povo violentamente com uma política de massacre de estado contínuo então para nós é necessário a gente ter uma nova estrutura em que a gente desmilitarize para nós não tem um meio termo não tem um processo de negociação é necessário fazer isso porque é uma política de militarização que vem para atingir o nosso povo de forma consistente para que essa repressão ela se prevaleça é isso que a militarização significa em que pese que a GCM ela não tenha esse nível de militarização que é a estadual isso vai chegando pouco a pouco uma política que vem inclusive trazendo novas armas para a GCM vem com a estrutura toda militarizada então a GCM ela já tem a estrutura pronta para inclusive dar o passo de se militarizar como é o caso do estado então nós precisamos fazer o movimento contrário ter uma política de polícia comunitária isso é algo muito importante para nós da unidade popular porque com isso nós vamos ter mais segurança condições do nosso povo não sofrer mais esse massacre que tem sofrido e é um massacre que é contínuo no nosso povo preto, pobre, periférico nordestino infelizmente isso vem continuando e nós precisamos ter uma reversão disso com urgência a gente não aguenta mais como eu citei no caso da favela do Moinho que a gente precisa combater com bastante energia claro a gente tem a consciência de que isso é algo estrutural do sistema também como nós combatemos no caso da ditadura militar pela punição dos torturadores da ditadura que continuam sendo atores dentro do sistema atual para manter essa política de repressão então a gente tem que lutar pela memória verdade e justiça a gente tem que lutar para que as pessoas foram desaparecidas ontem mas também hoje nós temos pessoas que foram desaparecidas pela polícia é essa a situação que nós estamos vivendo então para nós a desmilitarização é o caminho para combater essa violência estrutural então é isso gente obrigado Ricardo Senesi obrigado pela sua generosidade obrigado por nos receber aqui na Laudelina que é essa casa tão importante de referência se vocês gostaram considerem seguir a Soberano em todas as redes e também considerem estar na nossa loja virtual que é o que financia atividades como essa recados finais para o pessoal agradecer a todo mundo que acompanhou agradecer a Soberana mais uma vez pela oportunidade pelo trabalho é uma alegria muito grande participar dessa entrevista com vocês a gente tem enfrentado um cerceamento da nossa candidatura existe essa questão da cláusula de barreira que impede que a gente tenha as mesmas condições que os outros partidos pela regra não é vedado eles nos chamarem mas eles acabam seguindo a legislação não os obriga a se chamarem então ocupar esse espaço é importante para nós o recado que eu queria deixar é primeiro continuem se organizando continuem se aproximando da luta pelo poder popular pelo socialismo isso é algo muito importante porque é com muitas mãos é com o nosso povo que a gente vai transformar a realidade que nós estamos vivendo nós estamos numa fase decisiva no mundo eu acho que o que tem acontecido com o desgaste de todo o capitalismo da impossibilidade de a gente continuar vivendo nessa situação crise ambiental uma crise humanitária são várias crises que nós estamos colocando o capitalismo não vai apresentar nenhuma solução é a barbárie que está sendo colocada cada vez mais e a gente juntos vamos conseguir transformar essa situação então se organize venha lutar de alguma maneira porque nós precisamos derrotar o quanto antes o sistema capitalista essa é uma luta para hoje não é uma luta para daqui 30 40 anos é possível a gente conquistar o poder político para a classe trabalhadora e é por isso que nós estamos ocupando esse processo nas eleições peça o seu voto vote 80 nas eleições conheça as outras candidaturas da unidade popular a vereadora e vereadora porque é dessa maneira que a gente vai mostrar a nossa força mostrar a nossa garra do dia a dia das lutas que a gente faz também no processo eleitoral trazendo para o nosso povo uma opção cada vez mais consolidada mais forte para que a gente construa o quanto antes um socialismo para que a gente viva todas as nossas potencialidades um abraço para todo mundo valeu Ian tamo junto é isso aí tchau